Onde estará? Amante, eu pergunto ao viajante Ele responde Na estrada Na estrada Na estrada Onde estará? Amada Eu pergunto ao passarinho Ele responde No ninho No ninho O vinho Onde que ela gosta Estoco em minha teca Para quando a paixão Cega Enxergar O vinho O que ela gosta Estoco em minha teca Para quando a paixão Cega Enxergar Enxergar Onde estará? Onde estará? Amante, eu pergunto ao viajante Ele responde Na estrada Na estrada Na estrada Na estrada Na estrada E responde No ninho No ninho E o vinho De que ela gosta Estoco em minha tega Para quando a paixão Se cega Enxergar o vinho Que ela gosta Estoco em minha tega Para quando a paixão Se cega Enxergar A mesa posta Enxergar 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 Obrigado.